Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zang, dessa vez com o vídeo da nova DLC. Na verdade não é uma nova DLC ainda, porque como eu já expliquei algumas vezes aqui, a gente recebe acesso antecipado, né? E a gente tem que seguir certas regras para demonstrar o conteúdo para vocês. E uma das regras que eu tenho que seguir no momento é que eu não posso mostrar conteúdo tanto do Taurox quanto do Oxiótio, que são os dois senhores que eu vim da nova DLC, mas eu posso mostrar conteúdo seja do Senhor Anão que vai sair junto, né? Como o FLC, que é uma DLC gratuita, ou os homens-feras antigos que tinha, né? O Kazurak, o Malagor e o Morgor Assombrador. Então, nesse vídeo aqui eu vou principalmente mostrar os anões, né? Porque, como vocês sabem, aqui a galera que sai do canal faz um tempo já, a minha raça preferida desse jogo são os anões, então eu adorei que eles vão receber coisa nova, principalmente porque eles vão receber um Senhor muito especial por mim, que é o Taurox Ferrocelha, um grande fogueiro único aí da história dos anões, o maior fogueiro único de cara que é azul, né? Então esse vídeo vai ser focado nele, quando eu puder mostrar a DLC completa, aí sim eu vou mostrar os homens-feras. Eles estão bem diferentes no jogo do que eles eram antes, então eu prefiro poder mostrar eles quando eu não tiver nada me prendendo do que eu posso, que eu não posso mostrar, porque assim eu evito de acabar mostrando coisas que eu não posso. Então a gente vai mostrar só os anões agora, então vamos lá. Então, assim como qualquer Senhor que lançou para o Warhammer 2, né? Mesmo sendo das culturas do jogo 1 ou do 2, por exemplo, o Gron, que é um orc, né? Do primeiro jogo, e saiu a campanha do Vórtice. Assim como aconteceu com os orcs, né? Os anões também tem a campanha agora do Vórtice e um no Impérios Mortais normal, como qualquer outra. A gente vai testar no Vórtice primeiro, para a gente julgar lá dentro como é que está a situação, né? Então vamos lá. Então tá aqui o nosso querido Torek Frontferro, que seria o ferrocelho, né? Não é frontferro, ok. Então ele vai ser a facção da Expedição do Frontferro. O mestre das armas. E aí, com esse show-off todo que vocês estão vendo aí dele soltando raio para todo lado, já dá para vocês imaginar porque ele é um ferro único sinistro, né? E ele tem essa montaria especial aí que ele já está em cima aqui na cinemática, né? Que é a bigorra da perdição, uma parada sinistra aí para ele forjar runas que basicamente só ele tem, né? Então vamos ver aqui os atributos dele para começar, né? Ele vai começar naquela região da Espinha do Sotec. Se vocês lembram, aqui é onde tinha aquela facção da Expedição do Svein, né? É uma facção dos anões que estava perdida aqui sem termo de propósito, mas... Conseguiram encaixar o Torek aqui. O clima adequado dele é Selva, o que facilita bastante você se expandir na Lustre, né? Ouro de Jornamento tirado por Construções é 50% maior do que o normal. Custo em ouro de Jornamento para criar runas, menos 50%. A gente já vai entender essa mecânica aqui quando a gente vai entrar na campanha. Só para lembrar, essa é a primeira vez que eu estou abrindo o jogo, tá? É assim que eu peguei aqui o acesso. Então eu sei tanto quanto vocês do que está tendo no jogo. Sem algumas coisas porque eu assisto todos os canais também de Total War, né? Que recebem antes que eu o conteúdo. Mas eu estou praticamente cego aqui do que eu estou mostrando para vocês. Então a gente está vendo junto agora. Mano atenção nos 25% para Heróis Feiro Único. Efeitos do Senhor. Dando perfurante da arma mais 3 para o exército, que é muito interessante. Armadura mais 10 para o exército. Caraca, mais 10 para o exército de anões, velho. Caraca, ok. Redução tape de recarga mais 15% para a unidade de lança-setas, lança-rancões e balesteiros. O que incentiva muito você a querer fazer um exército de projéteis, né? Porque catapultos e lança-setas e balesteiros atirando 15% mais rápido é muita coisa. Aqui não mudou muita coisa aqui desse lado aqui. É a mesma coisa, é forte, é uma coisa com as unidades. Então vamos lá direto para a campanha para ver o que mudou. De uma terra infestada com raquim para o outro, parece que a única diferença é a comida. Estes vermin melhor ficar de meu caminho, ou eles encontrarão o poderoso de minha arma. Parece que um clã local tem feito seu lugar aqui. Pode ser que eles conhecem algo sobre os pensamentos antigos que ficam escondidos em estas montagas estranhas. Este continente descanado pode ser onde o objetivo da minha jornada é refluxada. Se os textos falam verdadeiros, uma troca de artefatos antigos 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 que ficam escondidos em algum lugar perto. Estão escondidos em torno a esta terra, em torno a estas estranhas, esquecidas ruínas de séculos antigos antigos. Esta terra poderia manter a chave para restaurar o legado orgulho de nosso povo. Ok, já deu pra ver aí que escolheram muito bem o dublador dos anões, né, como eu sempre falo aqui. A dublagem deste jogo aqui é uma coisa incrível, velho, viu? Que voz, que voz de anão que este cara tem, velho. Muito voz de anão, velho. Caraca. Bom, vamos lá, o que mudou aqui, meus caras? Vocês já viram aqui que a gente acabou de começar a campanha. O que normalmente essa barrinha de rancor já estaria, como, zerada, né? E, se eu não me engano, antigamente ela tinha muito menos estágio que isso. Acho que eram três estágios. Então agora vocês veem aqui que, de acordo com a quantidade de rancores, né, igual funcionava antigamente, as penalidades e bens estão melhorando aqui. Então quanto mais rancor você tiver, os anões vão te odiar mais porque você não está resolvendo as pendências da raça, né? O que é uma coisa muito importante pra eles. Aí, obviamente, isso afeta a ordem pública. As pessoas e os exércitos ficam mais furiosos, ganhando investida, né? E uma coisa que mudou aqui, que vocês podem perceber aí embaixo, a partir da... É, na verdade, todos os níveis tem, só que vai aumentando a chance. Então nesse último aqui, quando você tiver com rancor muito alto, tem chance, no início do seu turno, de que os matadores serão adicionados à lista de regimentos nomados. É como se muitos anões estivessem fazendo juramento de matador pra tentar resolver a pendência do clã que está pendente, tá ligado? Isso eu achei muito legal porque está totalmente condizente com o que os matadores realmente são, que é esse negócio de fazer juramento pra resolver uma vergonha de família, né? Então está totalmente condizente isso aqui. Achei incrível essa adição de mecânica. Estou muito curioso pra ver como é que isso aqui vai ficar numa gameplay. E, obviamente, lembrando que eu vou poder só mostrar tudo pra vocês, acho que dia... É dia 9, tá? Então no dia 9 eu vou poder mostrar tudo que tem na DLC, tudo de conteúdo que eu recebi aqui. Então dia 9 eu já estarei fazendo conteúdo em live, provavelmente o dia inteiro aí, na parte da tarde e noite, sobre a DLC. Então se você quiser acompanhar toda essa jornada aí dessa DLC nova, né? Antes dela ser lançada, entre lá, twitch.tv.bazarejão, que você vai assistir tudo comigo. Então vamos lá. Fora isso que mudou aqui em cima, a gente tem esse botãozinho aqui, ó. Câmara dos Artefatos. Coleche as peças necessárias no mapa de campanha para forjar artefatos únicos e poderosos. Os locais das peças dos artefatos são revelados na aba Câmara dos Artefatos na Forja. Vamos ver o que é isso. Então aqui a gente tem algumas abinhas, né? Pra fazer arma, igual eu tinha antes a Forja, né? Tá, parece que a gente pode fazer um fantasma com a Forja e um Carnossauro. Coleira de controle bestial de ratão. Ok, uma runa que deixa você controlar os bichos, aparentemente. Tá, tem diversos itens bem interessantes aqui, velho. E agora você pode fazer runas, né? O que é muito bom. Antes você não conseguia construir runas, era só equipamento. Temos umas runas interessantes aqui. Unidade invulnerável a dano, bom aliado. Uau. Caramba. Aí aqui, armas e armaduras, permanecem os mesmos combos, né? Mesmos itens, aparentemente. Só que tem coisa nova aqui. Runas de personagem. Que aí você pode construir as runas que eu falei, né? Além daquelas especiais ali da primeira aba. Então tem essa daqui. Tem bandeiras, runas de bandeiras. Você pode construir também. Algumas também com bônus bem interessante aqui, que dá pra fazer vários combos sinistros. Agora tá a runa do Desalento x 3. Significa que você pode colocar 3x em 3 unidades? Se for isso, é bem forte. E aqui, itens mágicos. Ah, esse aqui é pra reciclar. Tá. Ok. Aqui embaixo seria a mesma forja. Só que você pode abrir tanto aqui por cima quanto por aqui. Ok, ok. Só que eu acho que essa primeira aba aqui, nem todos os anões vão ter. Só o Torek. A gente pode verificar depois numa campanha de anão separada, pra ver se aparece pros outros também. Uma coisa que eu percebi aqui também nessa forja, é que tem esses recursos aqui. ó, pergente do herói, joia de centelha, equipamento pentagonal, engrenagem dentada, e tem uns povoados marcados com umas luzes azuis aqui, ó. Tá vendo? Talvez esses povoados aqui tenham alguma coisa, esses recursos que você precisa pegar. Tanto que tem vários marcados com isso. Se a gente afastar a câmera aqui, ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Todos eles vão marcar com essa aura azul e volta. Então, basicamente, você vai ter que sair caçando todos os recursos, pra poder fazer suas... só esses índices especiais aí, né? O objetivo de campanha dele é fazer cinco artefatos da Câmara dos Artefatos, que é a primeira aba, né? Você tem que fazer cinco artefatos desses aqui, seja qual for. E vencer a batalha da Câmara Perdida. Ok. Não vejo a hora de fazer isso aí, pra ver como é que é. Essa é épica. Tanto quanto era a campanha da Dreyka, lá com a batalha maravilhosa que a gente teve também, que também era uma DLC gratuita, né? Então, foi incrível fazer a da Dreyka. E outra coisa que mudou aqui nos rancores, se a gente abrir aqui o livro, vocês vão ver que já tem umas coisas aqui pendentes pra gente resolver, velho. Você fala, pô, Zang, eu nem entrei na campanha, já tô com pendência, velho. Parece a minha vida com os boletos. Então, amiguinho, exatamente. Cara, aqui você vai ter rancores condizentes com a facção que você tá jogando. Então, por exemplo, estamos jogando com o Torek. Então, deixa eu ver aqui alguns rancores que a gente tem. Grune, o grandioso pai de todos os Daui, ensinou a nossa antepassada as habilidades que garantiram a sobreviver por séculos. Essa picareta é uma relíquia sagrada, feita em homenagem a Grune, pelo mais velho dos Daui. Os Barbalomas só ficaram satisfeitos quando a artefato foi resgatada. Então, você vai... Aparentemente aqui, eu tô vendo aqui o artefato... A maioria dos rancores que o Torek começa é referente a você buscar algum artefato que tá perdido aí dos anões, né? O que tá totalmente condizente com ele. Ele realmente fica vagando aí as montanhas atrás de artefato. Tanto que esse é o objetivo da sua campanha, que é você fazer essas coisas aí, né? Então, se a gente jogar, por exemplo, com o Thorgrin, o Senhor dos Anões, eu chutaria que o objetivo dele é conquistar os Reinos Perdidos dos Anões. Porque a promessa do Thorgrin, que é o Rei dos Anões atual aqui no Warhammer, né? Ao virar rei, era retomar os Reinos Perdidos dos Anões. Então, você vai começar com certos rancores específicos de acordo com o Senhor que você tá jogando. Então, se você pegar o Ungrin, o objetivo dele vai ser manter a paz lá nos Reinos do Norte dos Anões. Se você pegar o Anão Branco, provavelmente você vai ter que brigar com o Malekith. Porque, teoricamente, era o espírito de vingança gerado depois da traição do Malekith. E assim vai. O Belegar só vai começar lá com o Recur de Oito Picos e brigar com o Lotortinha, provavelmente, né? E vamos ver o que mais eu posso mostrar aqui pra vocês de diferente. Pesquisa. Não mudou nada, né? Tá igual aquilo que eu lembro, o desenho de pesquisa dos Anões. Bom, Honest Rock! Tem uma coisa especial aqui que eu posso mostrar pra vocês, que tem uma coisinha especial que tem que acontecer pra aparecer no mapa. E isso precisa fazer algumas batalhas, então eu vou jogar um pouquinho. E aí eu mostro pra vocês aí de acordo com o que for acontecendo. Então, vamos jogar um pouquinho que a coisa eu volto pra vocês. Então, até logo. Ok, eu fiz aqui a primeira batalha dos Anões, gente. E aí uma coisa pra mostrar pra vocês, já que eu vi que mudou também. Antes é que você tinha o Executar, que você ganhava a liderança dos Anões. Eu estou lembrando certo. A memória não é muito boa, mas me corrija se eu estiver errado. Agora você tem aqui o Executar e o Spoilar. Você tem ouro, juramento e tesouro fazendo isso. O que antes não tinha. Não sei se é especial só do Thorac, mas esse negócio aqui é diferente pra mim. E o outro aqui, dessa mãozinha levantada, seria a Reposição. E agora ela está dando aqui, além da Reposição, né? Está dando a renda gerada pra Província, Crescimento pra Província e Ordem Pública mais 5 pra Província. Brindar a vitória. Tem algum que merece uma celebração. Traga uns Bugman pra beber, que é o cervejeiro ou não? Que é bem famoso aí na história do Warhammer, né? Ok. Então, uma coisinha mais pra diferenciar aí do... Que eu não sabia que tinha. Que é a árvore de habilidades do Thorac também, né? Que eu acho que vale a pena mostrar. Ele tem dois itens especiais, que é o Cladbracac, que é o martelo dele, né? A armadura runada de Thorac e a montanha dele lá que eu falei na cinemática, a Bigorna da Perdição. Que vai dar acesso pra ele aqui, a provavelmente ativar runas mais rápido, né? E uma coisa que também mudou nas runas é que as runas agora elas são ativadas indefinidamente, igual elas eram antes praticamente, por cooldown. Só que elas só recarregam se você estiver brigando corpo a corpo, pelo que eu entendi. Que é esse daqui. É aqui, ó. Se você estiver combatendo corpo a corpo, ela tira menos 5 da recarga de habilidade. Senão ela demora uma vida pra recargar. Tanto que o cooldown dela ali, se você olhar, Nessa daqui, ó, é 120 segundos. Só que se você brigar, você vai recargar ela mais rápido, né? E a gente tem essa aqui, ó. Essa runa aqui já... Essa aqui eu não tinha, eu acho, de velocidade. Você começava com essa de armadura. Era a única runa que tinha. Essa da cólera tinha, só que mudou o efeito dela. Antes ela só causava dano ao oponente. Parece que agora... É... O dano tá diferente dela, é uma explosão. Runa da lentidão... Também não tinha. Era só essa, essa e... Essa da negação aqui. Que aumentava, acho que, 22% da resistência de dano. Agora também dando 40. Essa runa da ruptura, o que que é? Dano perfurante, dano da arma. E aplica efeito de armadura despedaçada no ataque. Esse aqui demora a psicologia. Tá, então a gameplay de runas agora tá muito mais interessante do que era antes. Sem sombra de dúvidas. A linha especial aqui do Thor é que ele buffa... Habilidade de runa. Ele buffa ferreiros rúricos. O que é bem... Condizente com ele. 200% de ouro de oramento gerado por Conceição aí na província. Uau. Isso aqui é muito bom. Talismas rúnicos... Habilidade passiva runa mestre do ressentimento. Causa dano em volta dele constantemente. E ressentir taxa de distância com os aliados em volta. Causa da runa mestre... De grune. Ahm... Ferramentas comprovadas. Buffa... Projetos anti-grandes que perseguem os almas para as unidades de lança rancor. Que? Que? Não, meu. Isso aqui... Hahahaha. O Thor é que tá empolgado que ele chegou a dar isso aí. Ele grita do nada, velho. É tipo a Dryka. Mano... Não, não deve ser telegados que nem f... É tipo um canhão dos infernos agora. Adorei. Não vejo a hora de testar isso. Dano preferente projeto mais 50% para a unidade de balesteiros. Ok? Balesteiros ficam muito fortes na mão dele, cara. Isso aqui. Runa da incandescência. Projeto que causa dano explosivo e representa liderança para a unidade de lança setas. É, o dano explosivo para a unidade de lança rancor ficou muito forte. Conseguindo matar ali. Ficou absurdo. E esse aqui... O exército inteiro ganha investida. E o exército inteiro ganha frenesi. Uau. Esse cara realmente bufa as unidades muito boas, velho. Dá pra fazer um exército sinistríssimo pra ele aqui, velho. Bom, então, mais uma vez que eu já mostrei tudo. O resto aqui embaixo é tudo igual, né? Buffar a unidade, buffar a habilidade de campanha. Então, se aparecer mais uma coisa especial, eu volto pra vocês. Então, até logo. Cloud Bracacac vai ser testado. Mighty Conqueror, Mercy. Yes, yes. What's up? Hammer an anvil. Somewhere in these lands lies a hidden vault mentioned in the Damaskron, my lord. The details of its whereabouts are vague, but its location will surely be revealed to a worthy Dowie who resonates with the power of the recovered artifacts. At last, a parte de whom these tongs is ours once more. Well, como eu tinha chutado aquelas cidades que estavam com o símbolo azulzinho em volta, naquele círculo, eu ocupei uma delas aqui, que era a mina das caveiras barbadas. E eu ganhei um artefato aqui, que foi esse daqui, ó. A metade direita das tenazes. Então, não é muito difícil de você pegar os artefatos. Basicamente, você vai e ocupa essas cidades aqui que tem marcação aqui. Inclusive, eu não tinha percebido, mas tem o ícone do lado, que tem aqui, ó. Aqui, ó. Metade esquerda das tenazes. Ah, não tinha visto que tinha o ícone aqui. Ah, Jojo Dowie, que é pra você fazer o negócio do Carnossauro. Ok, então não é difícil de você achar o que você precisa. É só você ter visão da cidade e ir lá e ocupar ela, a que você quer pegar o item no caso, né. Tá, tranquilo. Então, mais uma coisa aí que descobrimos. Até logo, gente. Já volta aí. Outra coisa que eu acabei descobrindo aqui agora, que é a parte lá dos rancores aqui, como eu falei pra vocês, né. De acordo com o nível que você tá dos rancores aqui, tem mais chance que os matadores aparecerem. Então, agora eu vou ter aqui uma daquelas espécies de recrutamento, nível... Cosas dos vampiros, mercenários, lá dos suprimentos imperiais, né. Então, você vai, por exemplo, ah, sei lá, você ganhou cinco matadores por causa que o seu rancor tá nível alto aqui. Então, aqui você consegue recrutar eles na hora já, só gastando custo de recrutamento e já era. Já vem todo mundo com o seu exército aqui pra resolver as pendências. Muito legal isso aqui, o jeito fácil de você ganhar matadores no começo da campanha, dependendo da sua situação. E muito fácil também, porque como você já começa com um pouco de rancor, né, a chance aqui, pelo menos a minha, acho que já tá no... Quanto que tá aqui meu medidor de rancores? 40 a 59? Então, eu tô aqui, ó, já tô na... na razoável, tá aqui? Então, eu já tenho chance de ganhar matadores em cada turno. Então, não é impossível você pegar matadores no começo do jogo, não. É só sorte mesmo. Então, é isso. Já achamos onde tá os matadores, gente. Outra coisa que eu percebi que mudou aqui também no jogo é que os ferreiros únicos, eles não dão mais ouro de juramento por turno, né? Eles aumentam a quantidade que você ganha de construções na província. Então, você não vai ter mais como colocar 50 ferreiros únicos parados pra ficar gerando ouro de juramento pra você sem parar, né? Você vai ter que ter a construção que gera ouro de juramento na região e ele vai ter que ir lá, como se ele tivesse indo trabalhar no lugar pra aumentar a produção, né? Eu acho que assim ficou muito mais legal, muito mais... é... condizente com a função do ferreiro único, né? Que não é... fazer nascer runa do ar, tem que ter um lugar pra ele trabalhar, né? Então, muito bacana aqui essa mudança também, gostei. Aparentemente, você também consegue pilhando os artefatos, então... Eu pilei aqui a cidade de Subatum agora e consegui o artefato da nossa. Então, você não precisa necessariamente ocupar o lugar pra pegar o artefato. Pode se empilhar que funciona. Muito bom. Ok, gente. Acabei de fazer uma runa aqui na forja e eu notei outra coisa pra agrotar pro grupo equipar. Aqui na parte de equipamentos dos anões, ao invés de você ter aquele item arcano, né? Que é pra magos, como os anões não usam magia, eles têm espaço pra runas aqui, ó. E eu fiz essa runa médica de Gronil, que aumenta a minha armadura em 50. Então, a armadura do meu general vai pra 195. Um anão quase com 200 de armadura, pouca coisa, né? Ok, bem interessante. Acho que o ferrerulho deve ser a mesma coisa, né? É, bem legal. E eu fiz aqui confederação com esse cara aqui de cima, provavelmente o dele deve ser igualzinho. É, então agora os anões tem acesso aqui, ao invés de ir em arcano, você tem runa de personagem que você pode equipar. Bem legal. Bom, uma das coisas que faltou mostrar lá na campanha que eu não consegui fazer ativar é a questão dos ogros mercenários, né? Conforme você for jogando a campanha, você vai ter as suas batalhas, né? Quanto mais batalhas tiver em uma determinada região, assim como a mecânica do Godric e do Ferec, que eles aparecem pra te ajudar, tem chance de aparecer um acampamento de ogros mercenários, que você pode recrutar praticamente qualquer facção, pelo que eu entendi. E você vai simplesmente andar teu acampamento, que vai estar marcado no mapa, e vai disponibilizar algumas unidades que você recrutar via regimentos renomados, né? Então aqui tem algumas das unidades dos ogros que estão disponíveis no jogo nesse momento, né? Então os ogros nada mais são que esses caras gigantescamente gigantes, os fomeados aqui, bonitinhos, né? E eles têm essas variações seguintes. Eles têm aqui os ogros de duas armas, antifantaria e perfurante. Temos aqui os ogros normais, só perfurante. A gente tem os ogros de armas grandes, que são aqui os antigrandes deles, com perfurante. Nós temos os andrivoros, que são os ogros de pistola, fantasia de piratinha aqui. E temos essa cavalaria aqui, montada nesse bicho, que eu não faço ideia o que é, mas enfim, tá montado nesse bicho aí. Acabei de dar um tabef na cara dele, inclusive. E eles são perfurantes. Então temos essas variações de jogo que você pode recrutar na campanha também. Bom, por enquanto seria isso que eu posso mostrar pra vocês da DLC, nem da DLC ainda, né? Porque tudo que eu mostrei nesse vídeo aqui foi conteúdo gratuito. Então, assim que possível, eu farei o vídeo mostrando o resto do conteúdo focado nos Homens Fera, né? E nos Homens Lagarto aí que vieram nessa DLC agora, que são o foco. Mais de conteúdo gratuito seria tudo isso. Então até o próximo vídeo da DLC, até a próxima e valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.